Já estamos prontos! A galera da Polaina veio hoje! Você tendo a sua Polaina em casa, põe também, que hoje é o tema do dia. Polaina. Tudo bem, Poli? Tudo ótimo. Poli das Polainas, que trouxe Polaina pra todo mundo. Eu trouxe as minhas Polainas. Gente, minha Polaina, minha Polaina. Tudo, ó. Da Poli. Minha Polaina, que eu sou chique. Todo mundo. E temos o Timasso hoje, né, tia, pra fazer a nossa ginástica. Gabriel Perlini, de Polainas. Adorei. Polaina da Poli. Elayne, que delícia. É, arrasou. E o Bernardo também de Polainas. Polainas. Ele tava na dúvida se usava que nem jogadores a um futebol. E ele resistiu um pouco. É. É. E ele aprendeu depois da semana inteira fazendo. Acho que tá legal, Barbosa. Vai assim, tá chique. Agora, depois da semana inteira fazendo de calçadinho, ele aprendeu que é melhor trazer um short. E a Fã também já pôs o tênis. Olha lá. Oi, Fã. Oi, Fã. Oi, Carlinha, Fã. Achou sua Polaina aí? Tem Poliana aí? Pra usar? Ela vai pegar, vai pegar. Vai lá, corre, corre. Corre que dá tempo. Vamos lá. Explica, Poli, o que você vai fazer pra mim? Vamos lá. Olha, na verdade, depois de terça, a gente recebeu uns feedbacks que a tia tinha que vir de Polaina. Eu também. E tênis. E tênis. E tênis. E tênis. Porque a gente já vai explicar porquê, né, tia? É. E foi porque pensei na aula de hoje justamente nas Polainas. Anos 80. Tá bom. Ai, anos 80, que legal. Não é da minha época, gente. Eu também nem tinha nasci. Tá? Porque eu não tinha nem nasci. Nasci nos anos 2000. Para ser até um em 80. E seis. Bora começar a Pã já só por lá dela. Vamos lá. A Pã já colocou? Então vai ser mesmo estilo aeróbica. E eu quero que... Primeira coisa que eu quero pedir pra todo mundo, tá? Arrasta as coisas que vai precisar de um espacinho pra deslocar pra lá e pra cá. E um pouquinho pra frente. Mas não é muito. E outra coisa. Sempre que não conseguir acompanhar o ritmo da música, não tem problema nenhum. Pode fazer no seu ritmo. O que importa é sempre, 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 ó, se movimentar. Tá bom. Fechado? Certo. Fechado. Todo mundo bem aí? Vamos. Ok? Ok. Então bora. Pode soltar a música pra mim. Essa primeira é aquecimento. Ah, gente! Já se sentiu? Olha pra mim. Que coisa sonora. A gente fez isso na terça, só que a gente agachou. Tá. Hoje a gente salta, ó. Ops. Ih, e aí, ó, coloca o braço. Vish. Já me atrapalhei todo. Se não der pra colocar o braço, deixa a mão aqui, ó. Sim? Tudo bem até aí? Tudo bem. Para aqui, ó, e pisa atrás assim, ó. Um, pisa. Um, pisa. Um, pisa. Isso. Tá simples, não tá? Tá fácil. Ah, que gostoso. Então, ó, guarda esses dois que a gente vai juntar os dois. Ó, pra mim. Desfila e faz um charme. Ah, pega desfila. Só um charme. Hã? B, pode fazer aqui, ó. Lembra do primeiro, ó. Só isso. A opção com o braço ou sem. Você que manda. Tia, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Como é que tá o joelho? O joelho tá bem dolorido. Tá dolorido? Desfila comigo, ó. Charme. Hã? Hã? Faz uma pose. Mais uma. Gu. É a pose do retrato, tia. É, fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Olha pra mim. Vou acrescentar mais um. Vai correr. Igualzinho. Aqueles espetáculos da Broadway. Ah! Corre. Eu posso juntar tudo isso? Desfila, desfila. Ó. E agora você vai fazer uma corridinha. Corre. Mais uma. Desfila, desfila. Charme. Hã? E a corridinha. Sabe, Belayne? Tô gostando. Não tá? Ai, desculpa. Tia, tia, calma, tia. Como é que faz? Pisa atrás. Lembra lá do começo? Eita. Hã? De novo. O primeiro. E pisa atrás. Eu estou juntando tudo, ó. É aí que lascou mesmo. Fica aqui comigo. Fica aqui, fica aqui. Olha pra mim. Não faz nada. É esse. Pisa atrás. Desfila e corre. Corre. Tudo bem? Todos preparados? Vamos lá? Esse é só o aquecimento. Esse é o aquecimento. Ah, tá bom. Pisa atrás. Agora, o desfile e o charme. Vem. Hã? Hã? E a corridinha dramática. Sim, de novo, de novo. Ó, tá aprendendo, ó. Atrás, atrás. Yes? Desfile e charme. Você que tá em casa, só no charme, corre. Dramático. De novo, mais um. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Acho que é bom. Acho que não. Parece que não, né? Desfila. Eu acho que ainda dá pra fazer mais. Pode ser? Tem mais. Tem mais. Vem. Sweet Dreams. Pisa atrás, pisa atrás. Quatro. Bem Jane e Fonda. Faz carão. Desfila. E aí, a corridinha? Quero mais um, pra acabar, pra acabar. Eu acho que o Bernardo pegou bem. Eu acho que ele podia na próxima puxar, entendeu? Desfila. Só porque se alguém errou, tá aqui. Não pode elogiar, né? Corridinha. E aí faz a pose de Jane e Fonda. Pose final? A pose de Jane e Fonda. A boa. O joelho pegou. Pegou um pouquinho? Polly, isso foi só aquecimento? Só aquecimento. Deixa eu passar então. O pessoal sempre pergunta nas suas redes sociais quando você vem pra cá. Então eu já vou falar agora pra você começar a seguir. Arroba Treinando com Polly. Sigam agora no Instagram. Tem outros treinos por lá também, né? Tem. Eu posto todos os dias vídeos de treino na quarentena pra galera ficar fortinha igual a dia. Muito legal. Vamos lá? Tem mais uma música lá? Eu posso falar uma coisa só do joelho? Muito legal. Pronto. Posso falar do joelho? Por favor. Se você em casa, como a tia, tem lesão no joelho, por que que é a lesão mesmo, tia? É que eu nadava no Tietê, eu corria das capivárias. É que eu nadava no Tietê, né? Eu nadava, entendeu? Eu nadava lá, né? Eu nadava lá no Tietê, quando era limpo. O que que acontece? Às vezes, o impacto aqui, ó, você vai sentir um pouquinho se você tiver problema, como a tia. Pode fazer tudo mais devagarinho. Vai ter corridinha? Vai, não precisa, pode fazer suave, não tem problema. Cada um respeitando o seu ritmo e o seu limite, né? Não pense que é porque eu tô fazendo assim, a Rê tá fazendo de um jeito, você tem que fazer igual. Não, respeite o seu ritmo. Se sentir alguma dorzinha a mais, pode até parar, é importante você respeitar o seu corpo, combinado? Combinado. Chama todo mundo agora pra fazer a última. Opa, vamos ter essa canção? Não, calma, só uma Gabi não vai. Deu um pouco de medo. Vai travar tudo. Vai travar tudo. Eu até traumatizou agora. Quem sabe, quem sabe numa próxima eu trago um... Ah, eu quero ver. Quero ver o Bernardo lá, ó. Vamos, vamos. Tia, o que você acha, tia? Podemos na próxima? Eu acho que tudo ótimo. Doutora, tudo que você manda, doutora, eu faço. Estou doutora agora, viu? Doutora Polly, obrigada. Doutora Polly, solta o som, Rora. Pode soltar, manda ver. Olha essa animadinha. Lembra desse? Agora é o seguinte, presta atenção em mim. Pode continuar assim ou fazer assim, ó. Vai, Gabi. Vai, Gabi, vamos. Cadê? Cadê? Tia? Eu vou cair no chão. Vai, só pra mim. Partiu, eu tenho muito cuidado. Segura, segura. Ai, meu Deus. Eu tô aqui, ó. Respira, respira. Ó, abre e fecha. Agora você vai fazer assim, ó, pra frente. Frente, frente. Para aqui e fica. Fica, fica. Pra trás é a mesma coisa, vem. Yeah! Dá pra melhorar? Pisa na frente e só alonga, ó. Alonga lá atrás. Ih, troca o lado. Acelerado. Ai, caí. Não posso te ajudar. Trabalho, como é que é? Corre, corre, corre. Olha pra mim. 4, 3, 2 e corre. Pode ser devagar ou acelerado. 4, 3, 2 e correu. Pessoal é doida, né, gente? Vem, vem. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? Tudo bem. Fica aqui, ó. Deixa eu só aproveitar que eu quase não tô pegando. Pra agradecer demais essas duas semanas aqui com vocês e mulheres. O carinho acompanhando de vocês foi simplesmente incrível. Eu agradeço muito. Foi uma semana de crescimento, de superação. E você, com toda certeza, tem um papel principal nisso. Então, obrigada, viu, gente? Obrigada, TV Gazeta, por mais oportunidade. Segunda-feira a Regina tá de volta. Me sigam no arroba Regenitapes e bora continuar a aula que eu já falei muito. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Bora terminar. E é isso. Lembra como faz? Sim, corre. Chuta 4. 4, 3 e 2 e 1. E vem. Pode ser devagar. Mais um, mais um. Vindo, tá? Ei, vem. Força. 3, 2, 1. 3, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL